Ontem sonhei que estava em Moscou, Dostan, pagou de ruas na boate de Cossago Cadê a cidade? Esse cara totalmente nordestino, né? Mais nordestino do que o próprio nordeste Ah, tá vazio. Ah, hoje tá vazio. Cadê a gente? Tentando imitar sotaque nordestino, né? Não, nada a ver, irmão Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Yolga, sou Russinha, que estuda português E vocês estão pensando que nesse ano não vai ter vídeo da festa junina que eu vou perder esse evento impossível Ah, evento até dá pra perder, mas a comida da festa junina pra perder é legal Todo mundo muito empolgado, já tá com fome, bora Primeiramente, talvez vocês perceberam que estamos já em julho, no junho E eu pensei que eu perdi todos os eventos, perdi todas as possibilidades pra comer minha comida amada Amável, amada Amada Da festa junina E assim descobri que existe festa julina A mesma coisa só no julho, né? Assim que funciona E como agora estou em São Paulo, não foi possível perder a feira da festa julina Na Memorial da América Latina Vamos dar uma olhada o que tem de bom aqui Será que é uma festa grande? Será que é uma festa boa? Se a festa não vai ser boa, vai ser muito triste, porque eu investi nesse evento Ah, ventaninha! Eu até comprei chapõezinho Então o evento deve ser legal E isso é nosso evento para hoje Vamos dar uma olhada de cima para avaliar o território e o bagulho Como assim, tô entendendo nada Sim, gente, agora eu tenho o meu pequeno parceiro, amiguinho, drone E vou mandar ele agora Bora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu acho eles abriram uma caixa de pandora olha isso no início não entendi o que é fumaça soma minha nossa senhora o que tem de bom hoje o corpo defumado por dentro do quadro minha gente mas minha gente e e como alguma alguma coisa nas mãos pulmões torresmo e baião de dois baião de dois baião de dois são baião de dois porque para dois pessoas certamente que sim sobremesas tem qual mais comida tem na festa junina quase pra tudo tem fila mas a maior fila olha o tamanho a maior fila pra doces doces de morango agora entendi agora eu saquei o cheiro é muito forte de morango deu água na boca mas tem que começar com alguma coisa salgada né eu quero começar com salgadas lanches de pernil e calabresa quental vinho quente por isso tô aqui essa festa junina tenha o meia cara de gourmet talvez porque é uma festa junina meia paulistana né gente torresmo pernil calabresa buraco quente buraco quente já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela várias piadas sobre buraco quente chegou na minha cabeça deixa pra lá deixa pra lá e falar é melhor prometendo né esse cara está prometendo né gente se não for melhor do brasil não devolve o dinheiro maluco é brabo então vou pegar a fila nossa já está babando na verdade eu queria observar o que tem pra começar a escolher alguma comida né mas parece que aqui o frango com tudo mistura do brasil inteiro porque aqui do lado está acontecendo um festival de sopas festival de sopas uma coisa boa mas hoje não tá o frio surpreendente pro são paulo né vamos ver o que tem da junina aí esse cara tá com fome mesmo não prometeu nada entregou tudo né quanto tempo para esperar mais ou menos galera eu comprei carne louca agora não tem problema boba olga perfeito muito obrigada não só eu estou arrumada para essa festa junina olha para essa lindeza olha pra esse lindeza também arrumada que linda esse carne louca está prometendo gente eu estou muito ansiosa tem também toque do brasil alemã porque tem também joelho de forno olha isso mas o joelho de porco é uma coisa bem gigante para mim gente gente vocês são muito lindos podem mandar oi para a câmera por favor a gente já que vou ganhar vídeo melhor ver oi galera arrumada porque tem ter fome antes lá no palco né uma coisa bem importante na festa junina que não pode faltar pela que eu entendi é milho e coisas de milho e eu acho que eu descobri alguma coisa nova que nem sabia que existe moça linda me explica o que é milho roxo Eu nem sabia que existia milho roxo, a gente já tinha milho verde É suco peruano, do milho roxo Sim, por favor O cheiro é gostoso, né? O cheiro é doce Não tem nada a ver com milho, né? O milho que a gente acostumou a comer é muito diferente Mas é bom É refrescante Milho, limão De longe pra mim lembra suco de açaí Por causa do cor talvez Opa, muito obrigada Até ganhei batata de graça Perfeição Galera, quem me falou que a carne louca é tão tradicional como o próprio Luiz Gonzaga Da festa junina Agora a gente vai provar essa maluca beleza que tudo está caindo Que estético, né? Só que não Não sei o que fazer Vamos provar A carne é tão macia, como se fosse cozinhada no maior panelo de pressão do mundo E esse vingresso é de respeito Tem muito tomate e pimentão Não é só cebola não, como se isso acontece, sabe, né? Hummm Carne louca, nota 10, sem dúvidas Eu acho que já comi antes Ou pastel com carne louca, alguma coisa com carne louca Mas essa é mais gostosa porque eles adicionaram mozzarela Tem vingresso e vingresso E ainda vem com botachinha É uma coisa muito boa Dá pra cozinhar em casa? Eu não sei se dá pra cozinhar em casa porque Tem que lidar com panela de pressão, né? Eu tenho depressão só pra ver panela de pressão Talvez não vou ter carne louca em casa Agora os nordestinos têm que falar pra mim nos comentários Se isso existe no nordeste Se vocês também comem carne louca Se é verdade Se a carne louca tem alguma coisa a ver com São João Porque pode ser uma versão populistana do São João, né? Como sempre Vocês definitivamente têm que falar pra mim nos comentários Qual festa você mais gosta Festa junina ou carnaval Porque mundialmente Nossa, que bom Porque no mundo todo mundo conhece É claro que é carnaval E eu juro pra vocês Todos os russos Nove russos Leste europeu Os europeus também não sabem nada da festa junina Não sabem nada inocentes E só descobri que essa festa existe quando cheguei no Brasil Lógico E agora a festa junina está ganhando o lugar do meu coração Porque tem comida E muita diversão Isso eu gosto A parte das fantasias Nos eventos brasileiros sempre perfeita Amo Finalmente eu achei alguma coisa clássica da festa junina Tem pamonha, né? Tem pamonha Tem pamonha Pamonha é doce, pamonha é salgada Mas a doce é nosso salgado E a diferença entre as pamonhas qual? A diferença é que uma é salgada E outra é doce? Não me diga Mas feita de que? De milho Leite condensado você disse? Isso Vocês comem milho com leite condensado? Porque no meu mundo, na minha cabeça, milho é só coisa salgada Então comer salgado Doce vai ser muito radical Pra mim eu vou na salgada Uma salgada, por favor Covarde! Sou covarde! Pamonha é uma coisa luxuosa, né? Olha os preços Tradicional, quinze reais Ainda tinha grande de vinte e cinco milho e quinze Tá tudo carro Tudo carro Caro Tudo carro? Carro Carro Não, carro e veículo Caro É... Muito dinheiro Caro Tá tudo caro Mas o meu desejo de provar pamonha é mais forte, né? Pau subado Pau suado Obrigada Olha o modo de preparo Eles fizeram isso dentro do papel do milho Do embalagem do milho Da casca do milho Da onde o milho vem Dentro disso Eles fizeram Consume consciente brasileiro E tá errado? Não, tá certo Por que não? Natureza mais já criou tudo, né? Galera, vou falar a verdade Eu levei susto pra comprar pamonha doce Porque, falo a sério Imagina que alguém vai dizer pra você um dia Que a sobremesa de pepino é uma coisa maravilhosa Pepino com doce de leite Nota 10 Talvez no início você vai parar pra pensar se é pepino, doce de leite É mais ou menos igual pra galera da Europa Milho com açúcar Eu acho que nós comemos milho com alguma coisa doce só com pipoca Caramela Existe Já comi na vida Bom, mas o milho mesmo assim doce Isso eu não ganhei maturidade 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 Maturidade, né? Por isso... Nossa, olha que lindo Olha que lindo Muito lindo Estou destruída Muito lindo Estou destruída Estou destruída Estou destruída Mas parece que alguém processou milho Adicionou sal E deu pra mim E deu pra mim É tipo milho que você não precisa mastigar Alguém já mastigou Isso é gostoso Não tipo como milho Milho eu já conheço Mas eu acho que vou ficar mais no milho clássico Isso parece realmente processado Alguém mastigou e me devolveu Me lembra alguma coisa pra criança Fácil pra comer Mas quanto mais eu como Mais começa a ficar normal Tipo, comida boa Isso é secreto de toda comida no Brasil Até pode ser no início Vai ter alguma coisa que você vai estranhar Tipo, açaí Oh, que isso Oh, açaí doce Oh, açaí salgado Depois você só come Fala Papo bom Papo bem Tudo na mais perfeita Azul com balinhas brancas E no final o prato acabou Tem fila pra cerveja pra caramba Pra vinho quente e quintal não tem fila Galera não sabe se divertir Na pista junina de verdade Eu vou querer e vinho quente e quintal Vamos com tudo sim, por favor Tem que dar uma motivação pra galera Tem que mostrar o exemplo ao final, né? É quente mesmo Com certeza Muito obrigada Tá, boa Bora galera E depois a gente vai ainda provar quentão Essa festa não vai acabar tão rápido Depois a gente tem que ainda ter força pra sobremesa Peraí Talvez no futuro eu vou me arrepender Que comprei ambos as bebidas Mas afinal eu não preciso acabar com ambos Vamos ver, a gente vai saber Eu vou ver o aviso Eu te ligo e te falo A gente vai ver Não precisa decidir agora Vinho quente Boa 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 É mais doce do que aquela sobremesa com morango E por causa que é tão doce Eu acho que isso é somente um açúcar de uva É de verdade álcool Se não fosse cheiro de vinho Não dá pra sentir álcool nenhum no mundo E assim fica mais perigoso, sabe? Nem o Luiz fala a verdade Só tô falando com o Luiz Gonzaga Eu acho que deu certo, né? Eu gosto Eu acho que seria ainda melhor Se tivesse as frutas aqui flutando pedaços de maçã ou algo, né? Mas mesmo assim na verdade é bem perfeito Pode dizer, galera, não compre agora Porque esse inverno é meio anormal Não sei Anormal não é normal Eu lembro a festa junina ano passado em São Paulo Eu tava tremendo igual a vara verde Foi frio de verdade E agora tem um monte de galera com minisaias, vestido Tipo, algumas horas atrás tava 26 graus São Paulo, eu não te reconheço Cadê todas as nossas coisas preferidas? Meias com chinelos Todos esses negócios que a gente gosta Estilo de inverno Não tem, nesse ano não tem Pode ser por isso que a galera bebe mais De vidas frias hoje Não sei Mas eu vou ficar no vinho quente, né? De vidas frias Vejo tudo maneiro Quero dinheiro Quero amor sincero Hoje a música é mais aleatória do que galera na fila pro SUS Tava tocando uma coisa da Inglaterra Agora Timaya Timaya eu acho que é uma muito boa escolha E talvez você já está com curiosidade O que é isso na minha mão? Vinho de cupuaçu Vinho de cupuaçu Eu comprei coisa que se chama Kanjika Não lembro se eu já comi isso na vida? Não lembro É uma coisa não tão comum no sudeste, centro-oeste Como que chama esse lugar onde eu estou? Onde é que eu estou? Sudeste, vamos chamar Sudeste, né? É algo que você não compra durante o ano Num lugar nenhum Só se você vai fazer em casa Kanjika É o vendedor que diz pra mim que é feito de milho Mas pela uma olhada Não dá pra entender É gostoso É gostoso Isso é bom Isso é bom Cancela tudo o que eu disse sobre milho com leite condensado É bom Kanjika feita de milho com leite condensado? Isso Mas isso é bom Amanhã vou provar pepino com doce de leite É gostoso É gostoso É, a gente também tem o doce de milho Ali na frente temos o doce de leite com milho e de milho Você não acha? É Milho é como alguma coisa, doses com açúcar qualquer uma É tipo estranho Eu acho estranho Para mim milho é uma coisa só salgada Só salgada A gente come só com sal Sim Mas aqui tem tantas opções com leite condensado Com várias coisas Diferente, né? É, é É gostoso Mas não é gostoso Que bom Uma mulher bem lógica, galera, viu? É estranho, mas é bom Ponto final de conversa É estranho, mas é bom Galera, agora danças Depois... Hahaha P policy É... E eu quase perdi isso comendo Isso é maravilhoso, galera Olha, festa E agradeço, seu povo Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Nossa, que coisa maravilhosa Essa mulher foi tal Carismática e linda Quando eu come toda essa roupa, eu não podia dizer não pra ela Ela me chamou pra dançar e eu disse o meu coração Não acredito que eu podia perder toda essa diversão Por enquanto eu estava comendo Essa é outra minha parte preferida da festa junina Que é sempre tem dança Dança linda preparada E depois tem dança onde eles vão se envolver pra dançar juntos Todas essas quadrilhas, corridinhas, corredores Isso que eu gosto Isso que eu gosto Licença, eu esqueci de me perguntar Vinho quente é feito de vinho Lógico Isso Quentão é cachaça, genginho e canela Perfeito Parece gostoso Vai acabar comigo hoje Obrigada Que roca Me ajude Depois dessa quadrilha Depois do vinho quente Eu sou ruta quente Ha 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 Então descobri agora mesmo que quentão é feito de cachaça Mas alguém me já falou que quentão é vinho quente Então aqui tem uma confusão Que eu não sei participar Explica pra mim nos comentários E também explica pra mim nos comentários se você já se inscreveu no meu canal Viu? Sério, isso é muito fácil E somente hoje é de graça Clica lá embaixo no botão e inscreve-se E vo... Ha 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 Ela já deixou o like, viu? Clica lá embaixo no botão e inscreve-se E você vai saber primeiro A gente não sabe se você não sabe se você não sabe se você não sabe se inscrever no canal e não achivar esse vinho, né, gente? Mas agora chega de conversa Esse cara cheira muito O cheiro é muito forte E eu estou muito curiosa Vamos experimentar É muito forte O forte do álcool mesmo Não é quente quente Mas que queima por dentro por culpa de cachaça Você sente que é cachaça e cachaça E a parte mais boa é essa sensação das especiarias Especiarias especiais no final Cravo, canela Eu acho que eu descobri o segredo da felicidade dos brasileiros Todas essas festas onde você pode se vestir de algum jeito, tipo como se fosse o carnaval ou festa junina Eles realmente fazem muito satisfeita Eles realmente fazem muito satisfeita a minha criança interior Tipo eu me sinto feliz de novo Leve, legal Ninguém olha pra ninguém Ninguém olha pra ninguém tipo Oh meu Deus, você está vestido de quê? Isso é alguma coisa que eu gosto muito no Brasil Se tem alguma festa pra se vestir Me chama por favor na hora E claramente eu estou ainda sonhando com São João Grande no Nordeste De verdade Espero que eu vou ter na minha vida essa sorte Para visitar o São João no Nordeste Porque acho que vocês já perceberam que eu realmente gosto dessa festa Provar comidas Dançar na quadrilha Se jogar na todas as aventuras Com fantasias E Luiz Gonzaga juntos Fala nos comentários tudo o que você achou Deixa like E vamos nos encontrar no próximo vídeo Esses dois estão aqui Estão esperando E eu acho que vou... Hum... Quintal Quintal ainda não acabou, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau